Eu não posso garantir que não há jogadores que vão sair. Parece-me a mim que nós já provámos que eu oporro que aqueles jogadores mais importantes terão que sair pela cláusula. Não tem a ver às vezes com o ficar ou sair. A única coisa que eu disse, puse em causa o ficar ou sair, foi o facto de eu como treinador falhar os objetivos. Nunca foi porque vão vender este ao jogador. Não vamos arriscar nada do Dani. Contamos com ele para a próxima época. Vai ser um jogador muito importante. Portanto, tem grande talento. A nossa equipa adaptou-se a jogar de uma forma com o Morito ou com o Pote completamente diferente do estilo do jogador do Matheus Nunes, que vai de encontro à capacidade do Dani de jogar entre linhas e de jogar com a bola no pé. E, portanto, acho que vai ser talvez o nosso grande reforço para a próxima época.